Oi gente, os três novos pontilhões que a Prefeitura implantou na Zona Noroeste foram aprovados pela população. Motoristas e pedestres elogiam as obras, que melhoraram a segurança e os acessos aos bairros São Jorge e Bom Retiro. Os pontilhões estão integrados com as novas ciclovias das avenidas Jovino de Melo e Eleonor Roosevelt. Nesta sexta-feira, o mercado municipal vai ser palco do Alto de Natal. As famílias vão curtir a chegada do Papai Noel, além de participar de atividades de dança, música e teatro. O mercado foi todo decorado pelas crianças da comunidade local. A festa começa às duas da tarde. E os técnicos do Plano Preventivo da Defesa Civil estiveram em duas mil residências localizadas em áreas de alto risco nos Morros de Santos. Os moradores receberam um folheto sobre como agir em situação de perigo. O pessoal da Defesa Civil também cadastrou interessados em receber mensagens de texto no celular com avisos sobre acidentes climáticos. Eu fico por aqui e até a próxima!